Olá, meus amores e minhas amores! Tudo bom aí na quarentena de vocês? Como é que tá? Gente, hoje eu vim trazer para vocês uma dica de café da manhã para quem está querendo engordar. É uma dica muito top e com coisas baratas que com certeza vocês devem ter em casa. Mas antes de tudo, se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like aí para me ajudar na divulgação desse vídeo. Compartilha esse vídeo com a sua amiga que está querendo engordar porque essa dica é top, gente. Vamos lá, vou mostrar para vocês uma dica de alimentação para amanhã. Acordou? Toma café com essas coisas que vocês vão amar. Banana, gente, vocês têm em casa? Gente, quem não tem banana em casa? Todo mundo tem banana em casa, né? Vocês vão precisar de banana, mel, não sei se vocês têm, mas se não tiverem, compra porque vale a pena, morangos e ovo. O que vocês vão fazer, gente? Vocês vão picar uma banana num prato. Tudo isso vocês vão colocar num prato separadinho, ó. Uma banana num prato. Vão picar uns três morangos também no prato, colocar do ladinho ali. Vocês podem fazer ovos mexidos com flocos, gente. Coloca os flocos lá, mexe os ovos, coloca no cantinho do prato e tomar um café com leite. Gente, essa é uma ótima dica de alimentação para amanhã, para vocês fazerem uma alimentação top, para vocês conseguirem engordar. Não adianta simplesmente vocês acordarem, gente, tomar uma vitamina tipo de banana, que eu indico aqui para vocês, e não tomarem mais nada. No lugar do café com leite, vocês podem colocar uma vitamina dessa de banana potente, dessa que eu já mostrei aqui para vocês. Vou deixar até aqui nos cards para vocês correrem lá e fazerem isso. Gente, imagina essa alimentação. Olha que top! Banana, morango e ovos mexidos e uma vitamina de banana. Vocês vão achar assim, ah, mas é muita coisa, vai ficar tudo muito embolado. Não vai. Sério, essa alimentação é muito boa para quem está querendo engordar. Para quem está querendo engordar, não adianta comer muito e muita porcaria. Vocês precisam comer muito, mas muita coisa boa, sabe? Coisas boas para o organismo. Tanto frutas quanto verduras, várias outras coisas que eu já indiquei para vocês em outros vídeos aqui. Então corre para vocês assistirem todos os vídeos que eu posto aqui do Magro de Ruim, que cada um deles tem uma dica diferente para vocês. Então para vocês engordarem saudáveis, vocês precisam disso. E por isso que eu quis trazer essa dica de café da manhã para vocês. E vou trazer outros vídeos também com dica de almoço, de janta, café da tarde. Então eu espero que vocês gostem. Coloque aqui nos comentários também ideias de vídeos que vocês queiram assistir aqui sobre o Magro de Ruim, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal, me siga lá no meu Instagram, que é myunderlinepeçanha. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho